Olá, tudo bem? Sou a doutora Vânia, doutora Vânia Martins. Eu sou ginecologista sobre estetroformação, fiz minha residência médica no Brasil e sou mestre em saúde reprodutiva. Eu estudei meu mestrado aqui em Londres e hoje eu estou falando com você daqui de Londres. O tema de hoje é hiperprolactinemia em homens. Exatamente, aumento do hormônio prolactina em homens. Por que eu trago esse tema para você? Como eu trabalho com saúde reprodutiva, com infertilidade e a parte de inseminação artificial, isso pode afetar a fertilidade do seu companheiro. Por quê? A prolactina é um hormônio que nós mulheres produzimos quando nós estamos grávidas ou quando nós estamos amamentando, ok? Tanto que muitas mulheres antigamente ficavam muito tempo sem usar pílula porque a prolactina não deixa você ovular. Da mesma forma, no homem, se ela aumenta excessivamente, porque o homem também produz prolactina, ele tem uma quantidade de prolactina no corpo dele. Só que se isso aumentar muito, essa prolactina pode alterar a qualidade e a quantidade de esperma do seu companheiro. O que eu quero dizer? Ele pode começar a produzir menos esperma, ele pode ejacular a mesma quantidade de líquido, mas com menos quantidade de esperma, ou até com esperma nenhum. Isso é a primeira coisa. Ele pode começar a ter problemas de ereção, digamos assim, dificuldade para ter ou para manter a ereção com você. Ele pode começar a produzir leite nas mamas dele, é outro sintoma. Dor de cabeça. Por quê? Porque a prolactina é produzida aqui, na cabeça, na hipófise. E se ele tiver, por exemplo, um tumor de hipófise, essa glândula aumenta e ela é exatamente aqui, nessa área. Então, você pode começar a ter dor de cabeça. Seria um outro sintoma. Outro queixo é que ele poderia ter a diminuição do libido. Ele não tem muito desejo sexual mais, muito cansado. Pode começar a ter osteoporose, depressão, irritabilidade, estresse, o chamado pavio curto. Se estressa com muita facilidade. Esses podem ser os sintomas. Mas a causa, talvez não seja um tumor. Ele pode estar tomando alguma medicação que aumenta a prolactina. Isso é bom porque ele pode parar de tomar a medicação e fazer a contagem do esperma um tempo depois de ter parado de fazer o uso da medicação. Por exemplo, alguns remédios para pressão alta podem aumentar a prolactina. Remédios para tratar glaucoma. Remédios para tratar depressão, para tratar ansiedade. Eles podem aumentar a prolactina. Alguns remédios para tratar problema de estômago, para tratar gastrite. Eles podem aumentar a prolactina. Só para te dar uma ideia. Porque, às vezes, é só algum medicamento. Dá uma lida na bula, fala com o seu médico. Pergunta se tem alguma coisa a ver com a medicação. Se for melhor ainda, ele vai parar a medicação e depois ele vai esperar um tempo antes de fazer a análise do esperma. Se ele já fez, ele espera um tempo. Se não fez, fazia a primeira vez depois que ele tiver parado a medicação. Uma outra causa do aumento da prolactina pode ser problemas renais, problemas no fígado, porque você não consegue mandar o hormônio embora do seu corpo. E uma outra grande causa hoje é a chamada síndrome metabólica, que é a obesidade. Isso também pode aumentar a produção de prolactina, porque você começa a produzir esse hormônio nas áreas onde tem os pockets, aquele excesso de gordura. Espero que eu tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma pergunta pelo Facebook Vânia Martins. Nós temos também um e-mail que é o vâniahealthcare.hotmail.com Aqui foi a doutora Vânia Martins. Eu estou falando com você direto de Londres sobre aumento da prolactina no homem, que é muito comum hoje em dia. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!